Quem vai primeiro? Mandou. Juni, eu tô casado, velho, tá ligado? Você deveria ter me valorizado. Vou mandar que bom. Agora que eu vou falar! Agora que eu vou falar! Tu quer saber mesmo, paizão? Peguei teu irmão gêmeo porque ele me lembrou tu, tá ligado? Peguei teu irmão gêmeo, tá ligado? Aham! Aqui, o que o Conor queria? Ele falou que tá casado. Com você? Não. Ah, porra! Do nada!